Nessa criança vítima de bala perdida, WLWL Washington Luiz. Olá Samuco, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem através do Cidade em Ação. Um fato lamentável aconteceu na noite desta segunda-feira. Por volta das 21 horas e 30 minutos, deu entrada no hospital de emergência de trauma uma criança de apenas 7 anos de idade. Segundo informações, ela foi atingida por uma bala perdida. Ela estava brincando com as crianças quando elementos até agora não identificados pela polícia começaram a disparar aleatoriamente. Um desses tiros atingiu essa criança que foi socorrida pela própria polícia militar para o hospital de trauma. Ao vivo nós vamos conversar com a tenente Viviane. Tenente, você tem uma linda investigação deste ataque, podemos dizer, covarde por parte desses elementos? Então, a gente precisa entender o traço que está se desenhando, o cenário que está se desenhando lá em Cabelelo. Nós tivemos um homicídio na manhã desta segunda-feira lá no bairro do Renascer. A gente não sabe a situação da vítima, ele não tem passagem pela polícia. Contudo, o parente da vítima, ele tem vários processos, está preso. E aí a gente não sabe se o desdobramento desse homicídio se decorreu pela questão do parentesco com essa pessoa que está presa. É uma situação que precisa ser investigada. Contudo, houve um ataque, e como você bem frisou, e eu também dei o covarde ao bairro do Jacaré. E pessoas utilizando um veículo de cor preta foram até o bairro do Jacaré e dispararam a ele, vitimando uma criança no ombro e seu padrasto. Eles foram socorridos para o hospital de trauma. E infelizmente, e graças a Deus, na verdade eles estão bem, passam bem, estão conscientes, estão orientados. Mas as pessoas lá do Jacaré e dos bairros, as populações que vêm sofrendo com esses ataques covardes, de pessoas que, indestrupulosas, que vão até os bairros e nessas situações de troca de tiro, vitimam as pessoas. Claro, a senhora não vai adiantar a linha de investigação, mas a qualquer momento podem acontecer novas prisões. Inclusive, tem uma arma apreendida recentemente, né? Então, no bairro do Gama, agora pela manhã, nós tivemos a apreensão de uma arma de fogo. É a segunda apreensão com a mesma pessoa em menos de um mês. Foi apreendido com uma pistola e acredito que em 20 dias com revólver novamente. Então fica complicado essa situação da gente, mas a gente está aí para realmente trabalhar e tentar estancar essa situação. Muito obrigado, Major. Dá vontade. Então está aí. A Major Viviane, claro, ela não vai adiantar a linha de investigação, porque é uma oficial que tem todas as prerrogativas, que tem experiência, e é uma questão de tempo, este fato específico que aconteceu na noite desta segunda-feira, ela chegar com a Polícia Civil aos principais envolvidos nesta tentativa que aconteceu na noite desta segunda-feira. Com você, São Moura. Atenção! Atenção! Nesse momento, Betinho está se dirigindo, eu quero que a produção entre em contato, enquanto eu vou fazer o merchan. Betinho está se dirigindo a Espírito Santo, a equipe. Atenção! Atenção à informação de que maletas fecharam, cercaram um bairro em cruz do Espírito Santo. Atenção, atenção, produção! Atenção com o Betinho aí, porque daqui a pouco tem um caso da Babá também, brasileira, lá nos Estados Unidos, foi o que aconteceu com ela já já. A gente traz também esses detalhes direto dos Estados Unidos. A Babá brasileira também, uma tragédia lá na residência onde ela trabalhava.